E aí, galerinha? Vou assinar vocês aí, ó. Que que é isso, tia? Aqui é um abridor Oh, mãe! Devolva a liberdade aqui! Que massa! Porque ele fica torto assim Porque ele tá quebrado Tem um abridor aqui em algum... Ah, aquilo Isso é um abridor? É Vou ensinar vocês Como que abre Uma cervejinha Cervejinha Cervejinha, ó Abre a cervejinha 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 Hum Boa demais Diminui nossa carga aqui, ó Subi Viu? Tinha o controle ali, ó É Aumenta a tela toda Ah 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 Para de gritar aí Cacete A gente não tá Tá não Tá não Tá não Tá, tem um pouco montado Caraca Caraca Tio, esse carne verde Esse trem Ele só é massa, né? É Acho que o papai tinha É um grande Tenta fazer uma manobra com ele rapidão Com uma mão Com uma mão Deixa segurar Não pode É seu tio É Mio Tá aí Tá aí quantos anos? Três anos Quantos anos? Não Deixa eu ver se desmonta ele Deixa eu ver se consegue fazer o Consertar ele Tio vai jogar assim na sua descrição Tu vai Isso aí tem que esperar, tio É Tá carregando Ih, fica bravo Tem que ficar bravo com o meu não Oi B Cê vai lá e clica no negócio Tio Magno acabou falando que isso aí é pra esperar Cê vai lá e clica É Meu pretinho Só porque eu tenho esse jogo Tá Já tô indo lá Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá Vai brincar Vai pra lá Soube daqui Já pensou? Ah, tio Esse cabal é bonito, né? É Tô aqui Aquele trem lá é o quê? Aquele vermelho e preto lá Esse aqui? Não, aquele lá em cima do guarda-ronda Olha, vai ver, ó Será que você vai fazer o quê? O quê? Vai fazer o quê? O quê? Só esse trem cheio de ponta aí é o quê? O serrote Aí a gente tem um Eu vou explicar o quê que é esse aqui Eu tô de interessante O quê? Se eu for de quê? Se eu for de quê? Eu ganho a ultimate dela Se eu for de Shen Eu apareço Vou deixar Vou comprar, ó Isso aqui Isso aqui, ó Esse quebra-cracking aqui é mais pra... Quando eu estiver sozinho Isso aqui Isso aqui, ó Do jumps Do jumps Me ajudei aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Ae! Meu time Meu time Meu time Oi Oi Let's go Let's go Let's go O que é isso? Não vai que tu chegue, não vai que tu chegue, não vai que tu chegue Eita, eita 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 Ok Que vira dalas roupas Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Cara, eu tenho que correr Eu tenho que agarrar um de vocês Eu tenho que correr 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 Eu tenho que correr